Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas e Sr. Secretário de Estado dos Transportes. Sr. Ministro, quando a suspensão do serviço ferroviário na linha do Tua, entre Foz Tua e o Caixão, o Governo garantiu que a mobilidade das populações do Val do Tua continuaria assegurada, assim como continuaria assegurada a ligação à linha do Douro e, por essa via, a ligação à rede ferroviária nacional através de um serviço de táxi que faria a ligação entre o Caixão e o Metro Mirandela. Acontece que no passado mês de Fevereiro, sem qualquer anúncio e sem quaisquer explicações prévias, parte do serviço de ligação entre Foz Tua e o Caixão, que é assegurado por esses táxis, deixou de ser garantido. A par destas supressões, ocorreram ainda mudanças de horários no serviço assegurado pelos táxis, na estação de Foz Tua, e estas supressões e estas alterações na mudança de horários, que foram feitas, como disse há pouco, sem quaisquer aviso, estão a ter consequências graves porque representam um aumento tal de tempo de transbordo que torna o serviço completamente desadequado face às necessidades das populações. E, portanto, Sr. Ministro, a primeira pergunta que eu tinha para lhe colocar era a seguinte, estas supressões e alterações no serviço prestado pelos táxis são para continuar? Até quando? A que é que se devem? Serão já fruto ou consequência das medidas de supressão de serviços alternativos previstos no plano de atividades apresentado pela ECP na sequência da redução de custos? E depois também era importante saber se o Sr. Ministro considera que o direito à mobilidade das populações de Valdo do Tua está garantido com estas decisões. É que as pessoas, as populações, continuam à espera. Ou que lhes devolva o comboio ou então que lhes ofereça o tal carro que o Sr. Ministro sugeriu que, pelos vistos, do ponto de vista económico, era mais vantajoso. Outro assunto ligado com este tem a ver com a navegabilidade do Douro. O turismo no Douro tem sido constantemente apontado por parte de alguns elementos do Governo como uma das joias da croa do turismo português. Em 2009, aliás, o Governo até chegou a organizar umas viagens de barco para os embaixadores e para outros representantes dos corpos diplomáticos em Portugal, com vista a promover o turismo e a região no estrangeiro. Mas todos estes objetivos são depressa esquecidos quando falamos da barragem do Tua. Não só pela ferida que representa ou vai representar no Alto Douro Vinheteiro, que é classificado pela Unesco, como também pelos impactos negativos que a eventual construção da barragem irá certamente ter sobre a navegabilidade do Douro. Trata-se de uma questão que o Governo tem vindo a esconder, ou no mínimo a ignorar, e sobre a qual nós gostaríamos hoje aqui de obter algumas respostas concretas. O Instituto Portuário dos Transportes Marítimos fez alguns reparos ou alertas sobre a navegabilidade do Douro. Primeiro através da participação no quadro da consulta pública do Estúdio de Impacto Ambiental da barragem do Tua, isto em 2009, e depois, mais recentemente, em maio de 2010, através de um parecer dirigido ao Sr. Secretário de Estado dos Transportes, no quadro do Recap do Relatório de Confermidade Ambiental do Projeto de Execução. São alertas e reparos que têm a ver com o facto de não ter sido devidamente estudada a dimensão dos impactos da barragem do Tua sobre a navegabilidade do Douro, e de ser mais previsível, quase certo, que estes impactos possam pôr em causa a segurança da navegação na zona da barragem. Segundo o Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, e passo a citar, no relatório técnico registra-se a referência aos impactos diretos e indiretos na via navegável do Douro, sem contudo se poder aferir da sua descrição e magnitude. Desde já se alerta para a eventual necessidade do alargamento e aprofundamento do canal navegável nesta zona, de forma a criar condições de segurança à passagem das embarcações na mesma, uma vez que só assim se pode assegurar a manutenção das atividades na via navegável do Douro. E portanto, Sr. Ministro, face a estes reparos, e depois de se ter tomado conhecimento destas questões que são colocadas pelo Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, interessava saber o que é que fez o Ministério sobre este assunto. De que medidas foram tomadas por este Ministério em relação aos impactos negativos que vão decorrer, ou poderão decorrer, da barragem do Tua sobre a via navegável do Douro. Depois, considerando que o turismo fluvial no Douro é uma atividade económica de algum relevo para a região e que até resistiu à crise, segundo informações divulgadas pelo Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, em novembro de 2009 eram 14 as empresas a operar no Douro e 165 mil turistas que tinham visitado o Douro nesse ano, portanto que recorreram ao turismo fluvial e o que representa quase 10%, um aumento de 10% em relação a 2008. Considerando também a importância de atrair estes turistas para o Museu do Coa e para as zonas mais interiores do território do Oriense, o que é que o Ministério pensa fazer sobre este assunto. E os operadores turísticos e as empresas que navegam no Douro, que são 14, como disse há pouco, foram informadas desta situação, dos potenciais riscos que a construção da barragem vai trazer para a navegabilidade do Douro. Por fim, Sr. Ministro, caso a barragem venha a ser construída e caso sejam necessárias as tais intervenções a que se refere, as intervenções na via navegável do Douro a que se refere o Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, e uma vez que elas não foram ou não estavam previamente previstas em sede da Declaração de Impacto Ambiental e nem sequer foram previamente exigidas à EDP, quem é que vai custear essas eventuais intervenções na via navegável do Douro a que se refere o Instituto Portuário dos Transportes Marítimos? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Eu queria dizer que uma série de questões que o Sr. Deputado colocou, enfim, transcendem o âmbito deste Ministério, porque colocou questões, em primeiro lugar, em relação à barragem, somos nós que temos competência para decidir a construção das barragens, por outro lado, colocou questões em termos de turismo, que como é óbvio, também transcendem, enfim, então para além daquilo que é a intervenção deste Ministério. De qualquer forma, queria dizer, Sr. Deputado, que sobre todos os pontos de vista, a construção da barragem é absolutamente indispensável para o país. Aliás, ainda há pouco tivemos a oportunidade de falar sobre os problemas derivados do aumento do preço dos combustíveis e, naturalmente, tudo o que possa ser feito no sentido de aumentar a autonomia do país em matéria energética é bem-vindo e é positivo e não tenho dúvida absolutamente nenhuma que a barragem e aquilo que resultar da barragem é extremamente positivo para o país e para a segurança, mais as próprias populações locais, seguramente, que sairão beneficiadas sobre todos os pontos de vista da concretização dessa barragem. Portanto, Sr. Deputado, nós temos que olhar para a frente, temos que ser realistas, temos que nos preocupar com as populações, não podemos, enfim, estar com visões que não têm rigorosamente nada a ver com os interesses das populações. E isto é verdade também, o Sr. Deputado fala, fala do turismo, que aquilo tem um grande interesse turista. Aliás, Sr. Deputado, até sai-se com uma coisa que eu acho brilhante, quase que justifica a existência de uma linha para, de vez em quando, levar os diplomatas a visitar, como se uma linha, a sustentabilidade de uma linha, ou como se a sustentabilidade e o projeto turístico pudessem ser feitos a partir de eventuais visitas de diplomatas que vão, ou de outra pessoa qualquer, que uma vez por outra vai à linha e vai visitar e acha muito bonito passear na linha, Sr. Deputado. Nós temos de ser responsáveis, não é? Nós temos de ser responsáveis, só os dinheiros públicos estão em causa e, portanto, não podemos ter observações dessa natureza tão superficiais relativamente à importância que o turismo pode ter. Também, Sr. Deputado, eu posso lhe dizer que se estes projetos forem importantes para o turismo, seguramente que aparecerão operadores interessados na exploração dessas linhas. Portanto, Sr. Deputado, não tenha problemas absolutamente nenhum, que se houver interesse turístico seguramente que aparecerão operadores que queiram explorar e queiram aproveitar e, naturalmente, que o Governo e que o Estado fará a intervenção, que for a intervenção apropriada para que esses interesses possam, de facto, ter oportunidade de concretização e para que o tal interesse turístico possa ser concretizado. Sr. Deputado, Sr. Deputado, eu queria lhe dizer também o seguinte, o Sr. Deputado fala e fala, desculpe mais uma vez, mas sem qualquer informação sobre o assunto, quando o Sr. Deputado fala do interesse daquelas linhas para as populações, os dados que nós temos antes das linhas, enfim, quando as linhas funcionavam, eu começo pelo Lutua, começo pelo Lutua, andavam, em média, oito passageiros por comboio. Oito passageiros por comboio. Tinha um custo de operação e de manutenção de cerca de 2 milhões, não estou a falar de projetos e de investimentos necessários à reconversão da linha, estou a falar em termos de custos. Tinha um custo de operação e manutenção de 2 milhões, tinha proveitos de 90 mil euros e, portanto, tinha uma taxa de cobertura dos custos de 5%. Ora bem, nós podemos dizer que uma situação em que andam 5 passageiros por comboio, ou melhor, neste caso, oito passageiros por comboio, que por via andarão, em média, entre 100 a 110 passageiros, nós podemos dizer que, de facto, para as populações é de uma importância fundamental e necessária por esta, o que o Sr. Deputado pode estar a ver. Mas mais, posso dizer o seguinte, que os transportes alternativos, enquanto que esta via tinha um custo operacional de 2 milhões e receitas apenas de 90 mil, os transportes alternativos custam entre 150 mil e 200 mil euros. E, portanto, o Sr. Deputado pode ver, mesmo não sendo uma alternativa brilhante, é uma alternativa que tem... Não andam muito mais, não andam muito mais, porque... Não andam muito mais e sabe porquê, Sr. Deputado? Por uma razão muito simples. Sabe porquê? Exatamente. E sabe porquê, Sr. Deputado? E sabe porquê, Sr. Deputado, porquê que não andam? Porque o Sr. Deputado tem uma visão estreita e passadista do encarar... Aliás, o Secretário de Estado já teve a oportunidade de chamar a atenção para isso, que todo esse sistema ferroviário do Douro era um sistema ferroviário que não estava preparado para aquilo que são as necessidades atuais. Estava preparado nos tempos para, precisamente, a produção vinícola. Adicionalmente, transportavam pessoas. Era numa altura em que não havia outras vias de comunicação. E, portanto, Sr. Deputado, faz parte do elementar bom senso, da elementar racionalidade, que nós, para organizar e para fazer uma gestão de um sistema de transportes adequado, temos que ter presente o que há neste momento de novas estradas, o que há de outras vias de acesso, e reorganizar um sistema de transportes, de forma que corresponda, efetivamente, neste momento, àquilo que é a distribuição da população pelo território, àquilo que são os movimentos pendulares, àquilo que são as dinâmicas de mobilidade das populações, para encontrar um sistema de transportes que seja ajustado. E, pelo contrário, o que o Sr. Deputado está a dizer é meramente uma visão romântica de manter uma linha, mas que, eventualmente, não tenha utilidade absolutamente nenhuma. Mas isto significa, Sr. Deputado, que nós somos mais ambargentos do que o Sr., porque nós também podemos considerar que, efetivamente, essas linhas podem ter uma utilidade, podem ser exploradas, se houver, efetivamente, interessados em aproveitá-las. Aliás, quer dizer ao Sr. Deputado, precisamente no âmbito desta preocupação, recentemente foi assinado um protocolo, envolvendo vários agentes e várias instituições, tendendo, precisamente, a encontrar as melhores soluções para o aproveitamento dessa comunicação, e, portanto, essa via vai roviar, e todos os modos que podem estar associados, no sentido de explorar as vantagens e as alterações que a construção da barragem vão provocar aí nessa zona. Portanto, Sr. Deputado, nós verdadeiramente estamos interessados e preocupados com as populações. O Sr. Deputado, não. O Sr. Deputado está preocupado com uma visão romântica, com uma visão romântica do comboio, provavelmente gostará de ir lá a ver o comboio a apitar, mas não está minimamente preocupado com aquilo e com a utilidade que esse meio de transporte pode ter para as populações locais. Sr. Deputado, eu acho que nós temos a obrigação de ser responsáveis. O Sr. Deputado pode-se dar ao luxo de ser irresponsável. Queria-lhe dizer também... Eu não sei... Há cinco minutos ou dez? Há dez minutos. Há dez minutos. Sr. Deputado, queria-lhe dizer também o seguinte, e continuando nessas linhas que o Sr. Deputado acha que são utilíssimas para as populações. A linha do Corvo tem um custo de 1.600.000 euros anuais, tem proveitos anuais de 85.000 euros, tem uma taxa de cobertura de 5% de cobertura... Tinha, tinha, exatamente, tinha. Tinha uma média de 197 passageiros por dia, mas tinha uma ocupação média por comboio de 16 pessoas. O custo médio por passageiro era 22 euros, para um preço que pagavam de 1,2 euros por cada viagem. Vamos à linha do Tâmega. Uma média de comboio de 9 passageiros, uma média diária de 146 passageiros. Mais uma vez, 1.500.000 euros de custo anual para 55.000 euros de proveito. Custo por passageiro 28 euros para um bilhete de 1 euro que pagavam. Enfim, podia aqui somar uma série de outras, exatamente, Sr. Deputado, mas essas linhas, nós temos que ter aqui, como eu disse ao Sr. Deputado, nós temos que olhar para a realidade das coisas. Nós não podemos desbaratar os dinheiros públicos, mas temos a obrigação de os utilizar de uma forma racional e de uma forma que sejam efetivamente úteis para aquilo que as populações necessitam em matéria de acessibilidades e mobilidade. E esta é uma atenção que nós estamos a dar. Aliás, Sr. Deputado, eu queria lhe dizer o seguinte, não apenas relacionado com essa zona, mas também com outras zonas do país, neste momento o Governo está a dar, e este Ministério está a dar uma atenção muito particular, incluindo no plano legislativo, para encontrar soluções de concessão de transportes públicos que permitam precisamente responder a essas novas necessidades das populações. Isso é verdade para essa zona, como é verdade para outras zonas. Nós estamos preocupados em criar associações de municípios para que encontrem, dentro daquilo que é a mobilidade e a circulação no âmbito desses municípios, encontrar as formas mais adequadas de criar sistemas de transportes que permitam dar resposta aos interesses da população. Esta que é a preocupação que o Governo está a ter, e é isso que nós estamos a concretizar, no sentido de melhor utilizar, efetivamente, os dinheiros públicos. Obrigado, Sr. Presidente. Acrescento apenas que não está em causa, está definido com muita clareza, a realização dos serviços alternativos. Ou seja, nenhuma população será abandonada por retirar serviços de rodoviários que estão a substituir as linhas que foram suspensas ou encerradas. Portanto, isso está fora de questão. O que temos vindo também a procurar é que, a encontrar, junto dos municípios, grupos com os grupos de municípios, por exemplo, as comunidades intermunicipais, descentralizar para essas comunidades a capacidade de contratualização de redes, nós, através do MDT, damos todo o apoio técnico na definição de redes e passaremos para comunidades intermunicipais a definição de redes. Mas, nada será parado, nenhum serviço será parado antes dessas redes estarem a funcionar, como é óbvio.